E aí, pessoal! Tudo bom com vocês? Aqui é o Fala com a Aléia e sejam bem-vindos a mais um vídeo! E eu tô aqui junto com o Razor! E aí, galera! Aqui é o Razorzinho Grinch! E o seguinte, é o seguinte, galera, antes de começar o vídeo, deixa o like porque é muito importante pra mim. Se inscreva no canal, bora bater a meta de 2 milhões de inscritos e agora sim, bora lá! Ó, é o seguinte, o vídeo de hoje a gente vai ser o Grinch! A gente vai ser o Grinch, Razorzinho! A gente tem que roubar os presentinhos de Natal e acabar com o Natal, entendeu? Vou roubar pra gente todo mundo! Sim, a gente tem que roubar todos os presentes! Então você tá pronto? Tô pronto! Bora lá, então, ó! Opa! Aí, beleza! Eu sou o Grinch bem... bem esquentinho, né? Ele é um Grinch rosa! Um Grinch bem... Nossa, você é um Grinch rosa de pijama? Ah, já começou, verdade! Olha, nem me avisou, gente! Começou, Qualita! Que absurdo, querendo roubar todos os presentes sozinhos! Viu, Faleia? Começou! Ah, muito obrigada por ter avisado agora, viu? Mas tava o contador na tela, sua falsa! Eu não vi! Seu falso! Então agora tá avisado, pronto! Não falam assim comigo! Fala mesmo! Aqui, opa! Aqui não! Gema, eu não consegui entrar na coisa aqui até agora! Eu, hein? Vai ser lerdo assim lá na outra árvore! Caraca! Eu tô caindo na árvore! Não consigo! Você já catou sete! Não é que acontece, né, Razonzinho? A gente aqui já é um trabalho profissional, entendeu? Já tá no nível profissional de roubar presente! Eu que nem gosto de ganhar presente, entendeu? Mano, eu juro que já roubaram até minha casa ali! Não consegui entrar nela de jeito nenhum! Que? Aí sim! Esse é a profissão! Eu coletei 14 aqui já, hein? O quê? Deixa eu ver se tem mais presentinhos aqui! Tem mais dois só! Então eu vou partir pra outra casa antes que alguém pegue outra casa! Essa aqui, ó! Caraca! Alguém já deve ter roubado tudo aqui também! Fica de olho! Ah, pra quem é da mãe? Tinha um cara aqui! Ah! Não! As casas! Que bonita tua! Opa! Boa, Razonzinho! Rouba os seus presentes! Quer dizer, rouba os presentes dos... Já roubei um! Um? Uma criança! Sete dias já que você tá aí, você roubou um! O que acontece foi que eu tinha escorregado da árvore! Ai, o Grint profissional escorregou da árvore! Acontece às vezes! As melhores family! Opa! Eu tô com 24 já, velho! 24? Profissional, hein? 25 agora, ó! Por isso que não tem presente pra vir roubar mais aqui! Coelhinha já pegou tudo! Coelhinha já pegou tudo! Grint coelhinha! Tá doido! Ok, eu acho que agora não tem mais, né? Tá, mas agora eu tô pegando um montão! 28, deixa eu ver! É, tem alguns aqui ainda, mas eu não vou pegar não! Vou partir pra próxima casa aqui, ó! Ei, pra subir uma musiquinha que toca, que parece aquela... É, impressão sua! Não parece? Não, é impressão sua! É mesmo, tem que parar de contar igual, você não vai dar flag ainda no vídeo! Ai, pelo amor, não mereço ouvir isso nessas horas! Ai, meu Deus, o cara me tá com uma coisa aqui, né? Ahn... Acho que é assim, então... Derrumei ele, bobão! Ai, filho da mãe, você sai daqui! Daqui de onde? Meu Deus, ninguém chega mais perto de mim, cara! Olha isso, 36 presentes coletados! Mano que você roubou o presente de todo mundo! Ai, meu Deus! Eu sou sensacional! Aí, na moral, meu parabéns! E o parabéns! Parabéns pra coelhinha! Eu peguei oito presentes! Não tô no ranking, não! Ó, filho da mãe, olha aí! Opa, olha, um presente aqui! Nossa! Sai, cara! Ok, encontrei já todos os presentinhos dessa casa, hein? Mentira, não foi... Acho que esse cara tem inscrito, mas não é possível, cara! Tá me seguindo? Tá me seguindo! Sai, cara! Deixa eu andar! Não deixa, não! Continua com ele! Não deixa, Azorzinho! Deixar os carinhas... Opa, que lerdo! Mano, tá me focando, por quê? Porque você é estranho! Não sei o que é isso! Eu, hein, garoto! Ok, subi no telhado! Agora eu pego mais os dois telhados! Meu Deus, eu tô com 41 presentes! Ninguém pegou presente nessa sala, só você! Mano, na moral, eu sou muito ninja! Você foi o melhor grit da sala! Uhul! A melhor grit! Mano, eu achei que eu tava balando com esses hortos que eu catei! Mano, eu peguei 43 presentes! Ai, quem me dera se esses presentes fossem presentes de verdade, né? Ah, eu queria! Bom, eu também queria, né? Ela também queria! Inclusive, Curita, sabe? Inclusive, Ressurizinho, Natal tá chegando! O que você vai me dar de presente? Muito tapa na tua cara! Muito! Isso não se faz com ninguém, tá? Ok! Vamos dar uma olhada aqui nesse mapa? Seguinte, eu vou na casa do papai! Cancelado! Oi! Nada! 2, 1, 0! Bora! Começou! Ok, vamos lá! Beleza! Presentinho pro Ressurizinho aqui, papai! Nossa, tem uns presentes que tem umas cores que são mais fraquinhas! E eu quase passo reto, sabe? É que parece um presente tão ruim, né? É, exatamente! É, é isso aí! É, é isso aí! Mas eu aceito ganhar presente dessas cores, Ressurizinho! Não tem problema! No problem! Eu também não ligo, não! Pode me dar! Ai, não! Eu vim na mesma casa que o cara! Falei, não, né, gente? Que não vai ter ninguém, não! Imagina se não, meu pai amado! Ai, tem no telhado também! Tem, tem no telhado também! E tem também, sabe aonde? No topo de árvores de Natal! Sim! Agora que eu descobri... Caraca, você nem tinha me falado, hein? Eu achei que você já tinha visto, porque dá em como ver! Ai, essa casa dava pra ter entrado pela porta! Ô, Jennifer! Vamos ajudar, né? Ô, Jênice! Nossa, eu tava deixando um presente nessa casa! Olha quantos tinha aqui ainda! Essa aqui? Caraca! Ih, olha quem tá primeiro! Ah! Caraca, o Ressurizinho! Nossa, meu! Tá aí você, primeiro e segundo! Ai, meu Deus do céu! Como é que entra nessa casa aqui? Tem algumas que tá pra entrar pela porta, você viu? Foi, né? Pela porta? Pela janela, né? Não, pela porta! O Grinch não entra por porta, o Grinch entra pela janela! É, quem entra pela janela é meio fake! É isso aí! Fake news! Fake news, Trader! Acho que é aqui! Ai, não deve ser aqui, meu Deus do céu! Onde é que entra nessa casa, gente? Também tô aqui do lado de uma casa aqui, porque eu tô doido pra desculpa como é que entra nela! Só que eu tô achando que é pela... Pela árvore, porque não tem lugar nem pra entrar nesse lugar! Agora tem... Ah, tem sim! Janela! Vem o que você falou, hein? Meu pai, amado, você já era muito lento, meu! É fim da morte! Pode deixar um presente aqui no prato! Ai, peguei! Eu ia falar, vou pular ali embaixo só pra pegar esse presente! E aí, pegou? Deu certo, clã, não precisei pular! Uou! Nossa, mas roubou! O quê? O quê? O quê? Nossa, eu caí! Na hora que eu ia pegar o presente! O quê? Ah, mano, não vai dar mais pra pegar esse, não! Esquece isso! Puxa, é zozinho! Eu vou focar agora em pegar? Ai, sei lá! Eu tô perdido da vida aqui agora! Como sempre, é padrão já! Como é que os caras abrem essas portas de ferro? Não tem como abrir! O cara entrou pela porta? Sim, de ferro! Então eu já sei como é! Eu vi um deles, que eles estavam quebrando a porta! Sério? Eu acho que quebrando a porta você consegue bugar, sei lá! Talvez! Não sabia disso não, hein! Isso é injusto! Ai, não! Não consegui! Não, 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 não! Caraca, essa casa foi a única que ninguém entrou! Ai, não! Já entraram aqui nessa casa, gente! Pelo amor, uma na outra! Corre, corre, corre! Corre, por acaso você sabe alguma casinha que tem? Tem mais coisa pra me pegar? Olha no mapa, Flor, do dia! Ah, é assim? Não vai dividir então, né? Lógico que não, né? Olha bem pra mim! Eu tenho um cara de guinte que divide coisas? Eu não divido, não! Bom, na verdade, tem! Ah, tá achando errado, então! Quem é que tá em primeiro? Quem é que tá em primeiro de novo, hein? Oh, você tá roubando! Achei uma casa que ninguém tinha ido ainda! Ah, agora já era pra mim então! Caraca, vinte... Mano, ela tava com vinte ainda agora! Tá com vinte e seis já! Ah, usou hack! Calma, Azorzinho! Usou hack! Segundo também é bom! Não tinha como você... Não, mano, não tinha como! Segundo também é bom, Azorzinho! Calma! Segundo é bom? Então fica em segundo todo esse presente pra mim aqui! Segundo é o primeiro perdedor, ué! Acho que acabou aqui! Ah, não dá mais tempo não, chega! Nem vou tentar! Trinta, velho! Trinta, trinta! Caraca! Nada supera meu quarenta e cinco ali, hein! Quarenta e cinco, meu irmão! Ai, tinha uma... Pô, nessa aqui eu brinco... Posso estar pegando presente ainda? Ué, deu pra pegar presente ainda! Não entendi nada! Ah, entendi então, viu? Tudo bem, então! Nem queria! Vamos lá, Azorzinho! Vamos pra última aqui! Agora eu vou dar colado em você também! Agora você já pegou... Não, sai fora! Não dá colado não! Já pegou jeitinho, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos! Mas tá tudo bem! Mais ou menos! Mais ou menos! Mais ou menos! Mais ou menos! Agora eu vou subir por aqui, ó! Que aí ninguém me barca! Ai, meu Deus do céu! Arvorezinha, sabe? Tem alguém te seguindo? Cara, não sei! Acho que não! Tomara que não! Se tiver, eu vou ficar boladão! Ah, você ficando bravo com isso! Ai, nem parece a pessoa que eu conheço, hein? Qual é o seu problema, cara? Olha, vários! Começando por você! Poxa, é assim? O maior deles é você, no caso! Mano, não é possível que os caras ficaram quebrando aquela porta ali, porque aquela porta demora muito! Pois é, mas o tempo que eles perdem pra conseguir entrar na casa, né? Até... Nossa, assim... Cara, eu tô rodeando uma casa aqui, eu não faço ideia como quem entra nela! De verdade! Vai pra outra, então! Não, vou ficar nessa! Não perde tempo! Essa aqui ninguém veio ainda! É por isso que você perde, tá vendo? Não, agora eu tô... 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 Calma, é? Mas eu encoquei com ela agora! Essa daqui tem ainda? Tem... Nossa, tem um monte ainda! Deve tá tudo lá em cima! Ai, em cima... Em cima... Vamos tentar ir pelo telhado! Tchuuu! Aê! Ai, é mesmo! Telhado! A chaminé! A chaminé! Eu posso pular por ela, né? Tchuuu! Tchuuu aqui, ó! Nossa, é minha boca! Obrigado por ter falado a chaminé! Mano, vamos... Vem aqui... Às vezes... Ai, buguei! Buguei! Ai, ai, ai... Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Ai, pronto, deu! Mano, não tava achando nenhum presente! Nossa, saiba que quando você quebra as coisas, dependendo de como você quebra, tem como você burlar, tá? Como assim? Tipo, eu tinha uma nevinha aqui que não tava me deixando subir, eu consegui subir quebrando ela. Uma árvore? Neve! Ah! Nevinha? Mano, sabia que dava pra quebrar partezinhas do mapa. Ela volta, mas tô falando de bugar! Ah, entendi! Ô, princes! Ô, princes! Ô, princes! Hey, princes! Facilita, né? Então facilita! Ok, já peguei tudo dessa casa. Tá, agora a pergunta é, como é que eu vou sair dessa casa? Cadê eu? Eu sou essa daqui. Então vamos pra lá. Nossa, tem passagens secretas aqui também! Tem? Nessa casa que eu tô, sim. Cara, até agora eu não achei nenhuma passagem secreta. Ah, achei atrás de quadros. É, exatamente isso! Atrás de quadros? É, atrás de quadros geralmente tem algumas passagenzinhas. Nossa! Agora a gente não tá ficando no ranking não, Corita. É, pois é, galera. Aqui tá mais ligeira, né? Que isso! Ó, vamos dar reviravota aí, hein? Pois é, Azul. Se não dá, não é? Tem que ter que ficar caras aí. Tem que ficar ou eu ou você, não tem? Ai, meu. Exatamente! Eu não acredito que eu fiz isso. Eu caí lá de cima, meu pai amado. Não vai dar certo. Vou ficar... Já, já cancela, já. Cancela isso aqui. Não vai dar certo. 40 segundos. 40 segundos, coelhinha. Ah, é muito louco, eu fiquei só numa casa, meu Deus, o jogo inteiro. Eu também tinha ficado somente numa casa. Tá, agora eu vou ter que entrar. Agora que eu achei outra aqui, ó. Opa. Caraca, cadê o resto da casa aqui? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Corrida contra o tempo. Cadê o presente que tem aqui? Ô, cara... Ah, obrigado, moço. Me empurrou em cima do presente. Obrigado, então. Jota! 25, 25, vai, coelhinha. Mais dois, 25, 26. Mais um, mais um. Ai, não vai dar tempo. 27, 28. Ah, ah, eu fiquei... 9, 8, 7. 29. Ai, meu Deus, eu preciso pegar essa preta aqui. Não, mano, eu consegui. Manda, eu passei. Manda, eu passei, velho. Eu não acredito. É você que tá dentro dessa casa que eu ia catar agora. Ah, droga. Ai, lindinho. Nossa, você passou, você ficou em primeiro ainda. Eu fiquei, eu tô muito linda. No último segundo do tipo tempo. Pum! Coelha ganhou. Você é muito furtuda. Ah, eu sou linda. Eu peguei o presente só dessa vez. Mas, enfim, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, valeu, gostei. Porque é muito importante pra mim. É um grint de pijama, mano. É, eu tô de rosa ainda. E é isso. Um beijo, um cheiro. E eu fui. Tchau! Tchau!